A Univatios recebe inscrições até o dia 25 de abril para candidatos ao benefício do Fundo 40, que visa estimular a generosidade e a solidariedade. O fundo é mantido por funcionários da instituição que autorizam o débito em conta, sendo o valor e a periodicidade definidos pelo próprio colaborador. Neste edital serão selecionados até dois candidatos, um de curso de graduação, exceto Medicina e Odontologia, e um para curso técnico, com bolsa de até 80% do valor da mensalidade, conforme estipulado pela Comissão de Seleção do Fundo 40. Podem se candidatar estudantes carentes que estejam matriculados na Univatios ou que venham a realizar o próximo vestibular e que não tenham contratado financiamento estudantil como o FIES ou o Credivatis.